Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e dessa vez, finalmente juntos, depois de um tempo... Milhões de vídeos separados Muitos vídeos separados, alguns medvlogs, mas a gente estava tendo muito pouco tempo pra se reunir, pra gravar e finalmente conseguimos e esse será um vídeo super especial, porque falta menos de um mês para o fim da nossa faculdade para o fim das aulas, pra gente poder se formar médico, graças a Deus e a gente resolveu gravar esse vídeo pra fazer um update sobre a nossa vida o que a gente anda fazendo, como é a nossa rotina, quais são as nossas expectativas nesse finzinho então, esperamos que vocês gostem Como a gente anda falando nas nossas redes sociais, que vocês não seguem a gente, eu vou deixar aqui embaixo nós estamos agora no estágio de clínica médica, que é o nosso último estágio, já que falta menos de um mês no fim da faculdade a gente já passou pelo pronto-socorro, que foi um período bem caótico a gente quase nunca se via, porque cada um estava dando plantão em um dia, plantão de um dia, plantão noturno aí após plantão você só dorme o dia inteiro e não faz mais nada, então foi meio caos então agora nós estamos no ambulatório, que é mais tranquilo e depois a gente vai ficar 15 dias no simulatório e depois mais 15 dias na UTI na UTI da clínica, então aí acabou o nosso estágio de clínica médica ele é bem diverso, a gente teve experiência em vários locais, vários setores da clínica então está sendo bem interessante, acho que o passado o PS agora vai ser tranquilo na nossa vida e juntamente com o fim do estágio da faculdade em si, chegam outros anseios na nossa vida por exemplo, um deles é a prova de residência médica que está chegando, vai sair na metade de novembro mais ou menos então nossas aulas acabam em outubro, no final de outubro, a gente tem 3 semanas de distância até a prova de residência que a gente vai intensamente estudar, eu espero então realmente essa proximidade com a data da prova de residência é uma coisa que está muito presente nas nossas mentes ultimamente a gente está se preocupando um pouco com isso mesmo, tentando estudar, inserir estudos e é isso aí e por exemplo, eu também estou com alguns dilemas, se eu presto só a nossa faculdade, que é a USP ou se eu presto algumas outras faculdades, porque eu presto as inscrições são super caras e algumas das que eu gostaria de prestar tem pouquíssimas vagas então eu não sei se vale a pena gastar, são 600 reais para 3 vagas no ISP, por exemplo aí eu fico meio nessa dúvida também cruel que junta nas dúvidas de tudo, de o que você vai fazer no ano que vem a gente não tem muita certeza se vai fazer residência, se passar a gente vai fazer, é claro mas se não passar a gente vai ficar dando plantão e tendo que organizar os estudos ou se vai fazer exército, então a gente não tem nada muito certo de como vai ser a nossa rotina no ano que vem nós esperamos que seja na residência, mas caso não aconteça a gente também fica pensando nos possíveis planos B e quais provas e quais meios que a gente vai conseguir chegar nesses planos também então contato com pessoas que dão plantão, a gente não sabe nada disso e a gente também pensa em pelo menos trabalhar um pouquinho depois se acabar a faculdade então a gente fica super ansioso, pelo menos eu, sou uma pessoa ansiosa fico pensando nessas coisas nesse fim de faculdade, então a cabeça está a mil e uma coisa que vocês sempre perguntam para a gente também é como que é a nossa formatura esse processo pós-faculdade e como que a gente faz essa comemoração, né? então tem três momentos o primeiro é o oficial da faculdade, que é uma colação que acontece lá mesmo ou no teatro, ou no centro de convenções, que a gente é oficialmente recebido o nosso diploma de médicos e a partir de então a gente consegue exercer a profissão e também tem que ter entrada no CRM e coisas do tipo, mas a partir desse momento que a gente consegue começar a correr atrás das coisas, antes disso eu acho que não depois disso, em janeiro, quando passa a primeira fase, segunda fase e as entrevistas é que acontecem as festas e colação festiva, que já são a parte paga que você contrata a empresa para fazer, então tem um baile de formatura com jantar e tem a colação festiva, que normalmente é na sala São Paulo aí a gente ainda está no processo de avaliar se vai fazer ou não alguma dessas coisas mas a colação oficial é o que a gente realmente quer fazer porque é o mais importante no momento e a gente vai ter a nossa festa de casamento então já tem muita coisa vindo por aí para a gente pensar numa festa de formatura que é caríssima e a gente também não gosta muito do baile, da balada, então seria uma coisa mais, talvez, colação festiva mas da nossa parte ainda é meio incerto, já que teremos a colação oficial então vocês viram que tem muita coisa acontecendo mesmo na nossa vida e eu sei que parece clichê, mas realmente passa um filme na sua cabeça de tudo que você viveu a gente está meio nostálgico nessa fase, então a gente anda pela USP a gente lembra, ah lembra quando a gente tinha aula de bioquímica aqui lembra do restaurante que tinha aqui na odontologia a gente começa a lembrar de várias histórias que aconteceram a gente lembra das aulas que a gente teve, então é um momento bem nostálgico e tudo isso porque esse momento é muito simbólico porque a gente conseguir acabar uma faculdade é um marco muito grande tem esse processo que foi a gente passar no vestibular a gente conseguir sobreviver a faculdade agora a gente conseguir ter sobrevido no internato com todos os perrengues com todos os plantões aí, noites mal dormidas e aprendizado também, muito grande, então tudo isso conta nesse momento e a gente fica bem emotivo pensando nisso e claro, como a Bianca também disse, também tem todo o receio de ter nosso próprio CRM, de começar a exercer nossa profissão de fato assim com autonomia e responsabilidade, porque quando a gente é aluno claro que a gente vai lá, atua, mas sempre tem alguém supervisionando a gente sempre tem alguém por trás, se a gente faz alguma besteira a pessoa vai lá e corrige e a carga não cai sobre você agora é diferente né, a gente dando plantão sozinho a gente vai tomar a decisão e as consequências positivas ou negativas vão cair sobre a gente, então é uma responsabilidade muito grande mas a gente espera que com o preparo que a gente teve no internato a gente esteja apto para existir nossa profissão assim com qualidade é claro que a gente vai aprendendo, a medicina é um processo de aprendizado muito grande e eterno, então claro que o médico que a gente vai ser daqui a pouco vai ser pior que o médico que a gente vai ser daqui a 5 anos e daqui a 10 anos eu espero que a gente continue evoluindo como profissionais e como pessoas mas sim, estamos bem ansiosos para esse momento e esperamos que dê tudo certo e torçam por nós também para que dê tudo certo nesse momento e outra coisa, pergunta que não quer calar sempre que vocês estão mandando essa pergunta a gente ia em alguns lugares e ia fazer com o canal, vocês vão parar com o canal depois você acabar a faculdade? Não gente, não vamos acabar com o canal a gente vai continuar com ele aqui, novos formatos, novos vídeos talvez blogs também, vamos ver, mas a gente vai continuar com o canal sim fazendo muito conteúdo para vocês então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo a gente queria falar mesmo uma atualização do que está acontecendo com a nossa vida porque sumimos um pouquinho aqui dos vídeos do YouTube e se vocês gostaram deixem curtidas, se inscrevam no canal chamem os amigos para conhecer o nosso trabalho também tem as nossas redes sociais e a nossa caixa postal também o vídeo de hoje foi esse e até a próxima!